Olá pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo para o canal Filha da Terra E para você que ainda não é inscrito nesse canal Aproveita e se inscreve, deixa seu like e compartilha com os amigos Vamos lá para o vídeo? Bom pessoal, eu estou aqui com essas mudas de beterraba Já tem mais de 15 dias que eu plantei E elas já estão na hora de ser transplantadas Está até passando da hora E do mesmo jeito que eu fiz esse canteiro de alface mimosa Eu vou montar o canteiro de beterraba O procedimento é o mesmo pessoal Eu vou mostrar para vocês o que eu uso na minha terra Para ter um excelente resultado Bom, e aqui está o que eu uso nos meus canteiros Aqui é o esterco de galinha pessoal Que eu tirei diretamente do meu galinheiro Para quem acompanha sabe que o nosso canal agora tem um galinheiro Que é a terra das galinhas E eu retirei de lá e ele já está totalmente seco Totalmente curtido Ele assim eu não tenho perigo de colocar no meu canteiro E perder minhas mudas Então aqui já está na forma correta Ali eu tenho mais um pouco pessoal Olha só Só que aquele ali ainda não dá para ser usado Tá? Aqui ele vai secar ainda Para ficar só assim Ficar ele bem sequinho Já em ponto da gente usar Bom, nesse canteiro aqui Que eu vou montar Eu coloquei meio balde De esterco de galinha Já estou revirando ele já E já vou começar a dar formato aí no canteiro Para a gente colocar Essas mudinhas aqui Tá? Eu vou tirar elas Uma por uma E vou colocar no canteiro aqui Que eu ainda estou revirando a terra Pessoal Eu tive um probleminha na gravação Do transplante das beterrabas Por isso eu vim mostrar aqui Que o procedimento é o mesmo Eu estou com mudas de couve e de pimentão E vou fazer o transplante aqui Diretamente para a terra Não tem segredo pessoal Esse canteiro aqui já está totalmente adubado Né? Está o canteiro adubado E eu vou fazer o buraquinho E vou colocar a muda Tá? Estou com uma mudinha aqui ó De couve Não está muito bonita Mas ela se recupera Vou plantar couve E Pimentão gente ó Mudinha de pimentão Então aqui não Basicamente não tem segredo pessoal Só fazer Eu vou plantar uma aqui Uma aqui ó Só dar um espaçamento aí Né? Um espaçamento legal aí Para a planta se desenvolver Essa terra pessoal Já está adubada Eu vou colocar Mais uma aqui ó Vou colocar mais uma Desse lado Vou colocar uma aqui de De couve E mais uma de pimentão No outro lado Vou colocar mais uma de pimentão Aqui gente E aqui ficou a mudinha De couve e de pimentão Coloquei quatro mudinhas E nessa lateral Pessoal Eu posso até plantar Alface também Que vai desenvolver bem Tá? Posso aproveitar o espaço E plantar alface Bom pessoal Depois de exatamente Setenta A oitenta dias Chegou a hora de colher As nossas beterrabas Né? Eu fiz o plantio Fiz o transplante E agora chegou a hora de colher Algumas desenvolveu bem Outras não Mas Olha como elas estão lindas Super saudáveis Ó Já com a formação Da beterraba Perfeita Olha só Tá? E aqui você colhendo Você já pode fazer O consumo na hora Tanto Do bubo Quanto das folhas Da beterraba Elas estão Bem bonitas E é bem saborosa E depois daquele processo Né? Do semeio Transplante As regas diárias Esse é o resultado Pessoal É É muito gratificante Você Plantar Essa aqui Tá enorme Olha isso Façam aí Façam aí na casa De vocês Pra vocês terem Esse resultado Vou fazer a colheita Aqui de algumas Pra vocês verem É Vou colher essa aqui Que já está Bem visível O tamanho dela E Olha só Que coisa mais linda É Deus mesmo Que nos dá Esse alimento Maravilhoso Olha só Que beterraba Linda E eu garanto Pra vocês Que ela está Docinha Gente Docinha Mesmo Vou colher Mais algumas Que estão Maiores Essa aqui Também Deixa eu ver Se tem mais uma Um pouco maior Ó gente Essa aqui Também Tá com um Tamanho Bom Olha isso Olha só Eu fico muito Feliz Quando Chega esse Resultado A gente Plantou Cuidou E Ela chega Assim Nesse tamanho Olha só Pessoal Que bacana Vamos ver Mais uma Aqui Colher Essa outra Aqui Bom gente Só pra finalizar Aqui Esse canteiro Eu deixei Mais umas Duas semanas Pra As que ficaram Menores Crescer um pouco E agora Eu vou finalizar Aqui Esse canteiro Todo Olha só Deixei Eu colhi Algumas Aqui Colhi Umas Três Aí gravei Pra vocês E esperei Um pouco Pra as demais Crescerem Mais Né gente Então Vamos finalizar Aqui Olha só Agora Elas estão Com Três Meses De plantados Não posso Segurar Mais Porque Senão Ela fica Dura E Tende a rachar Então Aqui já Tá no limite Vou colher Todas Elas Porque Não vai Crescer Mais Olha só Pessoal Ó Todas Elas Vou Dividir Aqui Com Minha Minha Família Minha Cunhada Adora As folhas Eu vou Dividir Aqui Ó Isso Aí Então Vou tirar Todas Elas Que Aí dou Descanso Ao canteiro Reviro A terra Pra plantar Uma outra Cultura Aí pessoal Eita Ó Olha gente, que riqueza de colheita Felicidade imensa Colhei todas as beterrabas aqui, ó, do canteiro Todas lindas Cresceu bem, gente Tô super feliz aí Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Meu muito obrigada Fiquem com Deus E até o próximo vídeo